Vitor Hugo, então diz pro Brasil, vocês, Diego e Vitor Hugo, fala pro Brasil qual que é o nome dessa música que tá estourada no Brasil inteiro, qual que é o nome dela mesmo? A próxima música é a música mais executada no Brasil, Diego e Vitor Hugo, participação com Bruno e Marroni, todo mundo tá pedindo na live, então pra vocês, facas, vamos cantar mais uma vez assim. Você sabe que é a responsabilidade cantar com você toda vez, com vocês, né? Canta aí, canta aí. Vambora! Vamos lá, mas também sem fonte, você vai de tampar ali. Essa fora dela tá ali, ó. Vamos assim. Primeiramente com as suas almas, já me machuca tanto as suas palavras, eu tô querendo uma conversa civilizar, sem estar esperando uma crítica, mas tô correndo dessa briga, hoje não tem vilão, hoje não tem vítima, Não tem platéia, não tem bebida. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo no troco. Você sabe que a gente não tem moral pra viver lá de um do outro. Como se duas facas. Como se duas facas se riscassem, procurando o corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo no troco. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo no troco. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo no outro. E me atacando e eu só com um beijo no troco. Você mediu um beat em 2015. Primeiramente, guarde suas aves Já me machuca tanto suas palavras Tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe do outro Como se duas patas se gestassem procurando porte São dois corações escutando quem é o mais forte Já tô cansado, já vai, vai Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe do outro Como se duas patas se escassem procurando porte São dois corações escutando quem é o mais forte São dois corações escutando quem é o mais forte Obrigado Bruno e Marrone Obrigado Zinho Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe do outro Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe do outro Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe do outro Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe do outro Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe do outro Obrigado.